Toma bastante cuidado ao fazer viagens pela Uber. Toma bastante cuidado. Vou citar dois exemplos aqui, um deles eu já falei no vídeo anterior, mas eu vou falar de novo. Quando você faz uma rota menor, a Uber tá modificando o valor, ela avisa você que ela modificou o valor pra menos, porque você fez uma rota menor. Até aí, tudo bem, se você gastou menos, se você rodou menos, o valor pode até diminuir. Eu concordo com isso. Ponto final, o que é justo, é justo. Agora, meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês, por acaso, fizerem uma rota maior, um tempo maior, fica preso no trânsito, etc., saibam de uma coisa, a Uber fica quietinha, não fala nada e paga o mesmo valor pra você indicado naquela tela de ofertas. Eu acho que isso é injusto, por isso que eu tô trazendo pra vocês, mas eu tô te avisando. Cuidado com o trânsito, cuidado em alterar rota pra mais, porque você pode perder. Se você alterar pra menos, também o valor vai ficar menor. Eu acho que esse tipo de coisa é muito injusto, gente. Eu preciso trazer aqui a realidade pra vocês, porque é isso que importa pra nós, motorista obrigativo. Então, fica ligeiro, fica esperto, não altere a rota pra mais ou pra menos, porque senão você pode se prejudicar. Eu sei que você vai falar assim, Samuel, você é louco falar um negócio desse? Como que eu não vou alterar a rota? Pra gente que trabalha no dia a dia aqui, sabe que às vezes tem trânsito, às vezes tem ali um monte de cavalete na frente, e você tem que desviar, né, porque tá bloqueado a rua, a avenida, você tem que desviar. Tudo isso era pra ser computado pela Uber. A própria Uber, quando ela mudou o sistema, né, esse sistema de ganhos aí, onde não é mais por quilômetro e nem por minuto, quando ela mudou o sistema, ela falou que ia sim ser alterado. Só que o que eu tô vendo aí, até conversei agora de pouco com o colega aqui do Rio de Janeiro, ele tá muito bravo. Samuel, olha aí, ó, vou até postar pra vocês aí, olha aí, ó. Ele alterou a rota pra mais, porque precisou, né, houve uma necessidade, e ele acabou ganhando esse valor aí, ao fazer 13.7 quilômetros, ele ganhou 13.68. Até ele falou pra mim, Samuel, 23 minutos pra ganhar 13 reais, isso é o Uber Promo disfarçado, né? Eu acho que isso não tá certo, e eu precisava trazer pra vocês, tomar cuidado quando vocês forem trabalhar pela Uber. Saibam que a alteração de rota pra menos, ela tira o valor, alteração de rota pra mais, aí eu não tô vendo isso acontecer. Se com você aconteceu da Uber, aumentar também o valor, me conta aqui, que eu venho, faço um novo vídeo, e falo, não, ó, com o colega aqui, alterou pra mais, sim. Eu venho aqui e trago, mas até agora, eu não vi isso. O que eu tô vendo é uma injustiça, e eu preciso trazer pra vocês. E também tô trazendo pra vocês, tomar cuidado. Trânsito e alteração de rota, a gente vai acabar perdendo, porque agora a Uber prometeu, né, que aquela tela de ofertas, ela é uma estimativa. Pode alterar pra mais ou pra menos, só que até agora, o que eu vi foi só alterando pra menos. Até agora, foi só isso. Pra você, alterou pra mais? Me conta, me conta, eu faço um novo vídeo, retificando esse aqui, e falo, não, alguns casos ela altera, sim. Mas enquanto ela não fizer isso, e eu não ver isso, eu não posso falar nada. O que eu sei é isso que o colega aqui me falou, e vários parceiros estão me falando também. Ultimamente, eu tô trabalhando pela 99, porque eu não consigo fazer viagem pela Uber aqui. As viagens são muito ruins, as ofertas, né, são muito ruins, passageiro longe, o valor muito pequeno, então eu não tô conseguindo por enquanto aqui. Quem sabe, se a Uber mudar, eu venho e faço, e mostro pra vocês aí. Beleza? Um abraço, fique com Deus. Vamos aí, né? Mas que, vou falar pra vocês, viu, meu? A Uber fazer essas coisas com o motorista, com os nossos parceiros aí, né, rodando mais e não ganhando, isso é um absurdo. Me desculpem, mas eu tenho que trazer essa realidade aí, e você tem que saber como funciona aí, ao trabalhar com a Uber, com esse novo sistema aí. Tá bom? Um abraço, fica com Deus. Nós somos aqui do canal falando de Uber, falamos de Uber 99, em Drive, outros aplicativos, aplicativos regionais, quando for o caso. Se você gosta do nosso canal, gosta dos nossos vídeos, se inscreve e me ajuda também, dando aquele like e comentando aqui embaixo. Aguardo vocês aí, nesse comentário. Tá bom? Um abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo.